Este homem, identificado como João Kennedy Gouveia, de 28 anos, foi preso na companhia de Francisco José Benício Júnior, de 31 anos. Eles são acusados de distribuir cédulas falsas em comércios de municípios do litoral piauiense. Estas cédulas de R$ 100 estavam com a dupla. Duas delas já tinham sido repassadas nos municípios de Buriti dos Lopes e Bom Princípio. A dupla já vinha em direção a Parnaíba quando foi surpreendida. É que os comerciantes que foram vítimas dos dois foram até a delegacia e denunciaram o golpe em que caíram. Com poucas horas de investigação, a polícia agiu rápido e conseguiu prender a dupla. Estamos recebendo várias denúncias anônimas e, através de registro de boletins de ocorrência, cerca de pessoas que têm se utilizado da boa-fé, as pessoas mais humildes, para repassar notas de R$ 100 falsas. A delegacia vem empreendendo diligência no sentido de buscar prender essa quadrilha. E, na data de hoje, após o registro de ocorrência de três vítimas, a Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a delegacia de Buriti dos Lopes, logrou êxito em fazer a apreensão desses dois indivíduos que se encontram recolhidos aqui, nesta unidade policial, para a lavratura de prisão em flagrante. Um dos autuados é proveniente de São Luís, no Maranhão, já responde a um tráfico de drogas. E tudo indica que tem um mandato de prisão em aberto, em desfavor dele. Falsificar dinheiro é crime e a pena varia de 3 a 12 anos de prisão.